Pô, véi, entrei no meu Free Fire aqui, né? Mil dima, tá maluco, zerei a loja toda, véi Ah não, queria enviar esses mil dima de presente pra gatinha, véi Ah não, pra namorada, véi, eu tô cansado, véi Meus amigos tudo me enviando um motif de casal, véi Ah não, doida, olha isso, tá maluco, só tem um homem na minha vista Princesa, porque não tem uma princesa, véi Ah não, não vou deixar isso assim, não, não vou deixar isso assim não, véi Eu vou arrumar uma namorada e vou enviar esses mil dima pra ela Ah não, hoje eu arrumo uma namorada Bem, tropa, hoje vamos em busca da missão impossível Missão impossível por quê? Mano, dá pra ver aqui que eu tô com mil diamantes, beleza rapaziada E hoje eu vou em busca de uma namorada Ré, meu parceiro Mano, no vídeo anterior que eu trouxe, eu tava testando os gatos do Free Fire E basicamente isso vai ser diferente Naquele vídeo eu me vestia de mulher E nesse, mano, vou me vestir de homem, de macho alfa E vou procurar as gatinhas, tá maluco Mano, eu vou conversar com elas pra trocar uma ideia E vou adicionar pra enviar um presente, mano, de mil diamantes Tu é doida, rapaz, na moral Rapaziada, deixa o like aí, se inscreve no canal, tropa Botei minha roupa mais trajada que tem aqui Ô, saradão, véi, que na moral Os dois pombinhos se beijando eu de vela, pivete, ah não Pois essa situação vai mudar Ah não, vai mudar, vai mudar, meu parceiro Calma aí, grangeiro, me dá umas dicas aí, mano Pra me arrumar a gatinha, me dá umas dicas, me dá umas dicas Tipo, tu tem que chegar junto, tá ligado? Não pode chegar correndo Chegar junto, mas o que? Como é que eu vou dar os papos pra ela? Bora, bora fingir que você é, ela Tipo assim, tu chegou, hein, gatinha Como é que você tá? Oi, gatinha, como é que você tá? Caraca, doido É bem direto assim, hein Mano, eu tenho que chegar Meus músculos, olha meus músculos, tropa E até que me dá aquela rosinha, pá Aqui, ó, tropa Uxi Duel de gatinha, tropa Duel de gatinhas Uxi, calma aí, calma aí Não, não, não Ela quer pegar na minha marrita, mano Dá um oi pra ela, se liga Calma aí, calma aí Oi Oi Vamos ver se ela responde Responde, responde Responde, responde, responde Mandei um oi, tropa Carói Ui, ela respondeu, tropa Ui, ela respondeu Tudo bem Tudo bem Caraca, tropa Responde, responde, responde Responde, responde Responde, sai daqui Sai daqui Sai daqui Nossa Caraca Como assim, véi? Tudo O que que eu falo, grandeiro? O que que eu falo? O que que eu falo? O que que eu falo? Não, tu vai acabar com a cabeça dela Tá, você vai dizer que vai ser aqui Calma aí, rapidão Não, não, não Manda a minha vida, tropa Finalmente, acho que eu vou mandar a minha vida, tropa Calma aí, calma aí, calma aí Coroca, doido Tem mais gatinha, tem mais gatinha Tem mais gatinha Isso daqui é homem, tô enganado Caraca, deixa eu ir atrás dessa gatinha Deixa eu ir atrás dessa gatinha Vim, 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 vim Vim pegar na minha magia Iita, véi Vim, 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 vim Deixa eu ir atrás dela Vim atrás, vim atrás, vim atrás Vim, vim, bom Vim, eu vou levar pra encontrar o romântico Trova, na moral Fica de véu aí Ah, não Bateu na minha cabeça, tropa Na moral, minha cabeça tá grandona Não, calma, 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 calma Ah, não, tô com raiva Fica parada, amor Fica parada Bagulho romântico Outra, mano, tá cheio Tá cheio de gatinha, tropa Se liga, rapaziada Tá cheio de gatinha Calma aí Já chega sim, opa Oi, baby Calma aí, calma, calma aí Calma aí, calma aí Para de bater Você é vinda, sabia? Ui, gado demais Caralho, tropa Muito gado Você é vinda, sabia? Calma aí, se liga, tropa Ó, essa daqui Eu sou o mestre, viga O tamanho Da sua cabeça É da sua beleza Caralho, tropa O tamanho da sua cabeça É o tamanho da sua beleza Ah, não foi encantada Mano, sai daqui Sai daqui, velhinha Sai, 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 sai Ah, não Ah, não Doida Ah, não Olha a minha cara Ah, não, tropa Ah, não, velho Que negócio é esse, velho Caralho, eu entrei e saí Pra ver esse desbug Calma aí Calma aí Deixa eu voltar Deixa eu voltar Ó, eu vou ter a cabeça Mais pequena de lá Eu vou ter Vou ser interessante Ó, eu vou ter Troca Calma aí, calma aí Eu gostei mais dessa daqui Essa é a minha Essa é a minha Essa é a minha Essa é a minha Ó, mano Ela tá me impressionando Ela tá me conquistando Olha o jeito dela de ser, mano Tão simples Ai, papai Me apaixonei Calma aí, calma aí Vou convidar pra um rolê Calma aí, calma aí Vim vir pro rolê Vim pro rolê Ó, 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 ó Vamos dar um rolê 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 Caraca, tropa Caraca Vamos dar um rolê Aceita, aceita, aceita Vamos dar um rolê Cara Bora Caraca, tropa Cara Ela tá tão na minha Na moral Vem, vem, vem Vem dar um rolê comigo Vem, vem, vem Vem comer um pastel Não fogue não Fogue não, Maria Joaquina Bora, bora Bora dar um rolê Bora dar um rolê Bora com meu pastel Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, amor Vem, amor Caraca, tropa Primeira vez na vida Tendo uma namorada Mano, é muito boa sensação Caraca, doido É o de crã É o de crã Vem, 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 amor Vem, amor Calma, calma Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê Cadê, cadê Cadê, cadê Cadê, cadê Cadê, cadê Calma, calma, calma Eu vou chamar de amor Se liga, tropa Se liga, se liga Se liga, calma, calma Calma Aqui, pá Ave Maria Não, cara Ela tá tendo a minha Ah, não Não, apaixonei Olha a Eva Olha a Eva Tá maluco, velho Olha isso Cintura fininha, pá Caraca Bora, bora, bora Vem pra cá Vem pra cá Não tenho a musta nada, rapaz Isso é minha Isso é minha Mano Calma aí Deixa eu falar com ela aqui Calma aí Mano, eu falo bem assim pra Eva É... Calma aí Vamos para um lugar mais particular Vamos para um lugar Eu quero namorar também Coroca, tropa Rapaz Sai daqui, seu cachorro Sai, ela é minha, doido Sai daqui Vem, 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 amor Vem, amor Vem, vem É o bonde das cabeçonas, tá ligado? Ah, não Chegou outro tropa Ah, não, velho Calma aí Eu te amo Eu te amo, tá ligado? Vem cá, calma, calma Mano, o bagulho tá fluindo aqui, viu, tropa Na moral, todo mundo já se arranjou, pá Finalmente eu não tô de vela Vem, vem, vem Vem dar um encontro aqui, ó Ei, Natal, chama ela pra ir na roda gigante Chama ela pra ir na roda gigante Não, já tá em uma roda gigante aqui, tá ligado? Não, eu chamei ela pra um lugar mais rígido, tá ligado? Calma aí, ó Ah, só... Enfim Finalmente estamos sozinhos Não, não foge não Ah, vai que eu me levar pra um lugar, tropa Vai que eu me levar pra um lugar Calma aí, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem, amor, vem, amor Ó, Drapa, como eu sou bom de papo Calma aí, calma aí Seu pai é açougueiro Seu pai é açougueiro? Seu pai é açougueiro? Vamos ver, vamos ver o que ela fala Seu pai é açougueiro? Vamos ver, Trapa, vamos ver Caralho Vai, responde, responde, ó, vai Mano, ela gostou da minha marrita, irmão Vem, amor Caraca, o bagulho tá fluindo Mas calma aí, ó, ó Vou falar de novo Ela não ouviu Seu pai é açougueiro? Seu pai é açougueiro? Você é menino? Ó, caraca, doido Você é menino? Sim Caraca, tropa! É onde? Não, tô muito feio Vou perder o bebê Vou perder... Ah, não Caraca, tropa Calma aí, calma aí Você é menina? Quantos anos? Caraca, quantos anos? Vamos ver, vamos ver Vamos ver, o bagulho tá fluindo, Trapa Mano, vou falar uma idade que eu não tenho Hum, não sei Calma aí Quantos? Calma aí Quantos anos você tem? Vamos ver Quantos anos você tem? Vamos ver, vamos ver, tropa Sai daqui, ó, velho Que deixa ela comigo, doido Ah, não Não, não Dez? Dez anos, tropa! Eu atendi dez anos, tropa! Ah, não, velho A polícia vai vir atrás de mim, velho Ah, não Calma aí, calma aí Não, não Chega nos papos, se liga Eu tenho Treze Ah, não A polícia vai vir atrás de mim, velho Pô Ah, não Doida, ah, não Ah, não Tenho um treze, velho Ah, não, velho Sai daqui Sai daqui, doido É só minha Eu não divido com ninguém, não, tá Ela tem Ela sumiu Minha namorada sumiu Minha única Não Não, ela sumiu, tropa Ah, não, tropa Ela sumiu Não, não, não Não pode ser, não pode ser Ela sumiu do nada, velho Cadê ela, cadê ela? Brota aqui, velho Que brota aqui, cadê ela? Grangeira, ela sumiu, velho E agora? E agora? Ela sumiu Cadê ela, doido Mano, eu tô em desespero, velho Minha alma sumiu Com a mão da minha vida, tropa Não Não, peraí, tropa Não Ela sumiu, velho Não, ela sumiu, velho Ah, não Ela sumiu, velho Mano, tem seis vivos Ela tá por aqui, mano Tenho certeza, velho Não pode ter fugido assim, não, velho Não, velho É, e assim foi a história Do menino sem namorada Reza a venda que até hoje Ele procura A sua namorada que sumiu É Ela foi comprar cigarro Ela foi comprar batata Ninguém sabe do paradeiro Dar a namorada do Natan É Só o que se sabe É uma coisa E a mais importante Deixa o like, baby Rapaziada, não vai ver esse vídeo A sério, não Bebe, rapaziada É só um humor, tá ligado Mas é feio aqui Não arrumo a namorada Mas, mano Esse vídeo aqui é brincadeira Beleza, tropa Deixa o like aí Se inscreve no canal Quem puder tá me seguindo No meu Instagram Pra ver com a descrição O vídeo foi esse Deixa o like E na T... Não tem namorada Comentei Resta que não tem namorada O vídeo foi esse Vai ver Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho